Meu amor me disse adeus Foi-se embora e se esqueceu de mim E a saudade em meu coração bateu E a tristeza agora não tem fim O meu bem não quer voltar Oh, por que não quer voltar Se a dor de te saber Tão longe assim vai me matar O meu bem não me quer Meu amor me disse adeus Foi-se embora e se esqueceu de mim E a saudade em meu coração bateu E a tristeza agora não tem fim O meu bem não quer voltar Oh, por que não quer voltar Se a dor de te saber Tão longe assim vai me matar O meu bem não me quer Meu amor me disse adeus Vou chorar O meu bem não me quer voltar Tchau 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 Obrigado.